Você? Por que eu? Ué? Você deu uma ideia? Eu tirei, Yuri. Tirei, Yuri, com ele que vai no gol. Quinta! Calma, dois, três, a primeira. Jogadores do Enquestro. Master City, que foi a obra de grito. O Yuri tá zica hoje, cara. Ele tá descansado. Ele tá cansado. Você viu, Lário? Ficou de parte? Ô, Roku! Ah, eu tentei tirar, mas não deu. Nossa, eu tentei de mau jeito, pô. Nossa! Ih! 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 Tá zica hoje, hein? Tá chorando? O que é, Solão? Chega aí gravar pra nós? Aí, Lário. Vai, vai! Aí! Tá chorando? Tchau! Tuca aí! Tá estica hoje, Tchau! 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 Você quer gravar pra nós? Rapaziada, esse daqui é o primeiro e o final de tempo. Cadê eu te vou salvar? Grava pra nós aí jogar, você não consegue? Sim.